Música Aqui em Porto Alegre Bar Estamos aqui, né? Vim fazer uma precha com o Ogro Alucinante Vocês vão ver o próximo nas linhas E o primo dele, o Vicente Tem um lugar aqui Que a gente acabou de chegar, que é o Complex Que eu já ouvi falar muito bem Que tem um almoço muito gostoso Mexicano E tem um bowl de skate animal Tem dois até, eu acho E eu só ouvi falar, então tô louca pra entrar A gente acabou de chegar Vicente tá aí dentro, tem uma galera aí de amigos E vamos invadir o meu mexicano E dar um rolé de skate Conhecer a vida Música Música Que legal Que legal Que legal Vamos na caminac lá Que legal Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. A verdade que acontece, aqui a gente tinha uma ideia de ter um espaço de eventos, tinha muita tempo de gente querendo fazer aniversário, formar tour e tudo mais aqui, e a gente acabou ensinando o espaço para o evento vai reservar, uma galera maior e que fique maior do que uma mesa. Esse restaurante consegue fazer uma mesa para 10, 15, 20, quando o cara quer fazer um aniversário para 30, 40, 50, e daí ele acaba fazendo aqui, dá para botar um DJ, dá para botar um som, um ramo mais personalizado e tudo, então a gente resolveu, e o nome é Black Box, obviamente pela conta. O que é que é que é o formato? O que é que o Manique? É demais, a gente está mandando o Snake, vem uma atrás da outra, estilo Dog Clown. Música 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 Vamos lá. Vamos lá.